Uruguai. Pois é, o Uruguai corre o risco de ficar sem seu maior craque. O artilheiro Luiz Soares, ele se recupera de uma contusão no joelho e deixa o país todo, todo Uruguai, estar em suspense. Porque os uruguaios estão no grupo da morte, com outros campeões mundiais, Inglaterra e também com a Itália. E vão esperar a recuperação do atacante até o último momento. Camisas com o nome dele estão por todos os lados. Menos onde os uruguaios de fato queriam, dentro de campo. O país que aterrorizou o Brasil na Copa de 50, passou a última semana morrendo de medo. Luiz Soares, o craque do time, precisou passar por uma cirurgia. E até agora ninguém sabe em que condições ele vai chegar na Copa. Após se consagrar como artilheiro e melhor jogador do último campeonato inglês, ele se apresentou à seleção prometendo brilhar no Mundial. Um discurso fácil de acreditar, porque Soares é uma fortaleza física. Não perdeu um jogo por lesão neste ano. Até que no último dia 22, veio o baque. O craque da Celeste acabou no hospital, internado com dores no joelho. Os médicos optaram por uma cirurgia de emergência. O atacante estava com uma lesão no menisco, estrutura que funciona como um amortecedor, entre dois ossos do joelho. O médico da seleção, Alberto Pan, afirmou que em cirurgias desse tipo, não se pode precisar datas de retorno. Os torcedores precisam ter paciência, disse ele. O público entendeu o recado. Na noite da última sexta, 40 mil pessoas foram ao Estádio Centenário, em Montevideo, apoiar o time que perdeu a grande referência. Era um amistoso, contra a fraquíssima Irlanda do Norte. Os uruguaios só marcaram uma vez, com o atacante Stoane. Até os jogadores reconheceram. O Suárez faz muita falta. É uma desgraça que pode acontecer a qualquer um. O lateral Álvaro Pereira, disse que o que ocorreu foi uma desgraça, mas que o grupo segue confiante na recuperação. O Suárez vai nos ajudar. É importante dentro e fora de campo, diz ele. O técnico Oscar Tavares vai na mesma linha, e decidiu arriscar. Ele ainda não sabe se Suárez estará em condições de jogar bem no Brasil, mas já colocou o jogador na lista definitiva dos 23 que vão para a Copa. E vai aumentar o nível de eficiência. Vamos agora aumentar os níveis de trabalho dele. E dependendo dos resultados, saberemos quando vamos poder escalá-lo, disse o treinador. O Uruguai estreia na Copa no dia 14 de junho, contra a Costa Rica, e depois vai encarar Inglaterra e Itália, ainda na primeira fase. Eles precisam de força máxima. Precisam de Luiz Soares. Sim! O uruguai estreia na Copa. Sim! Amém.